Bom dia! Bom dia, muito bom dia! Tô aqui nesse final de tarde em Aracaju. Não sei se o vídeo vai ficar bom, né? Porque estamos aqui no meio da rua e o meu microfone ainda não chegou, tô só com fone de ouvido. Vamos rezar pra que reduza o ruído, tá? Mas, sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, eu me chamo Lutomish. E hoje nós vamos trazer um recado da espiritualidade pra você. Seu momento em uma carta, tá certo? E eu vou trazer aqui duas opções pra você escolher. Então, nesse momento feche os olhos, me desconecte com você e vamos entender aqui o seu momento em uma carta. Já tirei a opção número 1, vamos pegar aqui a opção número 2, pra gente entender... Seu momento em uma carta. Barulho, né? Barulho, vamos rezar pra dar certo isso aí. Escolha uma das opções, né? Eu vou tapar aqui o escrito que tá embaixo, tá? Pra você não se influenciar. Vou deixar só a imagem pra você, pra que fique assim mais intuitivo esse momento, né? Escolha a opção 1, opção 1, opção número 2. Lá de esquerda, opção 1. Lá do direito, opção número 2. E vamos entender quais são as energias, tá certo? Antes de começar, eu quero agradecer imensamente a você que visualiza os vídeos aqui no canal. Um beijo grande no seu coraçãozinho. E se você ainda não se inscreveu, bota esse dedo aí e fortalece essa energia pro seu canal de autoconhecimento. Pra consultas particulares, produtos e serviços, acesse o site, fica no destrutivo do vídeo, tá bom? Então, vamos começar então com a opção número 1, pra quem se conectou aqui com a opção número 1. É a carta 16 da transformação, né? Então, assim, o que eu preciso dizer pra começo de conversa é que é um momento bem transformador na sua vida, né? É um momento desafiador. Onde eu sinto que, principalmente, né? As pessoas que se conectaram aqui com a opção número 1, você tá passando um momento de transformação, mas que tá trazendo pra você um download de dons, um amadurecimento, pra que você aprenda a usar seus dons de uma maneira mais harmoniosa, mais produtiva na sua vida, né? Quem sabe até trabalhar com eles, se for o caso. É uma energia que traz pra você muita sensibilidade, mas aqui num sentido mais amplo, né? Pessoas que eu falo aqui, que tem uma energia muito transformadora de trabalhar com vidas passadas, né? De trabalhar com Saturno, de trabalhar com ciclos da Lua, principalmente, né? Limpeza de questões de vidas passadas, trabalhar com a Lua minguante, num movimento, assim, bastante profundo, bastante transformador, né? Você tem um dom de transformação na sua vida e na vida das pessoas. E é um movimento, agora, de amadurecimento pra você, pra que você possa se conectar com a sua essência de uma maneira a permitir que esse dom flua, a confiar mais no seu processo de viver, né? Talvez esse dom seja algo tão natural na sua vida que você talvez não consiga olhar pra ele como um diferencial, né? Talvez você entenda assim, ai, tô aqui meio perdida, não sei pra onde vou, perdida ou perdido, né? Não sei pra onde vou, não sei o que eu faço. Muitas vezes pode trazer aqui uma confusão mental, né? Uma dificuldade de ter clareza das coisas. E se você já trabalha com espiritualidade, é um movimento onde você, muitas vezes, pode fazer isso de uma forma tão automática, porque é tão natural seu, né? É uma coisa que flui, mas que você talvez não tenha conseguido ainda dar um reconhecimento à importância que é este dom na vida sua e na das pessoas, né? Talvez você não perceba o impacto que você provoca na vida das pessoas hoje. Do jeito que você está, seja lá o que você estiver fazendo, né? As suas palavras, a sua forma de estar, de agir na vida, provoca uma energia impactante de transformação na vida das pessoas e talvez você não tenha ideia disso. Talvez você não consiga mensurar o tamanho disso, né? E é o momento agora de você se permitir essa transformação de reconhecimento do seu diferencial, porque isso é o seu movimento autêntico. que talvez você ainda não tenha visto e nem se perceba autêntico, autêntico, né? Então, se permita. Chakra Coronário, é dele que nós estamos falando aqui, tem um vídeo aqui no meu canal que fala sobre Chakra Coronário. Tem um vídeo também, tem o curso Desenvolvimento Consciencial através dos Chakras que ajuda você nesse processo aqui, tá? Se você tiver interesse, acesse o site, né? Que tem lá as informações desse curso, tá? É uma carta que traz pra você um momento desafiador, mas também que você se permitindo transformar aqui, você vai perceber o grande avanço e conquista na sua vida, né? É o rumo à vitória, é o rumo à conquista, é o rumo ao crescimento, né? Entenda você, seja lá qual for o seu significado de vitória, tá? Carta da Transformação. Eu não sei que erva é essa, mas ela chama assim, o Gordo Lobo. Nem sei se é assim que eu falo em espanhol. Traz percepção e luz à consciência e compreensão do nosso propósito mais elevado. A ametista ajuda na transformação. Às vezes é suficiente um caminho de hábito. Outras, só pode funcionar uma completa transformação. É hora de compreender a maneira global do propósito de sua alma. E isso requererá transformação, uma reorganização de sua visão do mundo e umas práticas que alinhem suas ações com seus ideais. Alcance e abrace a visão mais alta de você mesmo. Que lindo, né? Essa energia, parabéns pra você que tá nessa energia do Grupo 1. Muito obrigada pelo seu tempo aqui, pela sua presença, tá? Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Um beijo grande no seu coraçãozinho, um excelente dia. E até a próxima. Vamos lá pra quem se conectou com o Grupo 2. A Carta da Alegria. Vamos entender esse processo? Ah! Pra quem se conectou com o Grupo 2 aqui, eu sinto que são pessoas que no passado experimentaram um movimento de vitimismo muito grande, né? Um processo onde a pessoa se colocou numa personagem de boazinha, né? Num personagem de bonzinho, de boazinha. Aquela coisa assim, né? Pessoas que trazem, que trouxeram, né? Porque talvez você já tenha libertado isso, ou talvez você esteja pouco de libertar. Mas uma energia de culpa muito grande, onde você tentou, de alguma forma, se encaixar no mundo, né? No seu mundo, com as pessoas à sua volta. O movimento sempre de se anular em prol de... Se anular em prol do trabalho, em prol da carreira. Se anular em prol de um amor. Se anular em prol de um filho, dos filhos. Em prol de casamento, de família, né? No movimento sempre olhando muito pros outros. Numa tentativa de redenção aqui, né? Mas redenção inconsciente, tá? Que eu tô falando. Num movimento onde inconscientemente havia aqui uma trença de sou muito massa, sou uma pessoa terrível. E eu preciso fazer de tudo pra ser bom, né? E o que de fato é ser bom? Eis a pergunta, né? O que que você entende que de fato é ser bom? Porque o que eu percebo aqui, são pessoas que se lascaram muito, né? Nesse movimento. Porque o que que acontece? O ser humano é adaptável. Toda vez que alguém encontra, alguém que tá disposto a jogar taquete vermelho, né? Pra alguém passar, a pessoa vai querer, né? Quanto mais você faz pelo outro, mais você acomoda o outro. Pro outro é confortável receber as coisas, né? De mão beijada. Pro outro é confortável. E nem é por maldade, não. É só por uma questão de conforto mesmo, né? Ser humano gosta. Quem não gosta, né? Pega um gato, bota ele no colo, ele vai ficar lá o dia inteiro no seu colo. Pega um bebê, deixa ele no colo, ele vai ficar o dia inteiro no seu colo. Pega uma pessoa, fica me mando ela, dando tudo pra ela. Ela vai ficar o tempo inteiro. Dependendo disso, né? De receber de você. Mas, num movimento onde ela entende assim, olha, a fulana me dá, eu não dou nada em troca, ela continua me dando e tá tudo bem. Porque é cômodo pras pessoas, né? Não é legal, né? Pessoas que estão mais maduras têm a consciência disso e ajustam essa troca, mas a maioria que não tem, ficam ali sugando, né? Sugando, assim, sugando não, porque você tá dando tudo, né? Você que tá dando. Então, eu sinto que houve no seu passado uma energia muito nesse movimento aqui, de ser sugada, de, ai meu Deus, eu faço tudo por todo mundo, ninguém reconhece, eu não tenho nada em troca e eu tô cansada, eu tô cansada. Deste processo. E aqui a gente vai dividir, né? Subdividir o grupo em dois grupos, né? Então, assim, pessoas que ainda estão nesse movimento e tá na hora de você largar isso, né? Tá na hora de você se perdoar, de você entender que em todo ser humano existe um lado bom e um lado ruim, aceita seu lado ruim e trabalha com ele também, né? Porque às vezes a gente precisa ser ruim mesmo e faz parte, né? Às vezes a gente precisa ser duro, às vezes a gente precisa ser, se posicionar de uma forma mais rígida, né? Pra colocar um limite. Então, assim, pessoas que sempre houve uma dificuldade de colocar limites aqui, né? Então, tem gente que ainda tá nessa energia e o movimento aqui é a corda, né? A corda pra você mesmo, porque tá na hora de você reestruturar a sua essência, né? Trazer à tona essa sua estrutura e só é possível fazer isso aceitando as suas partes. Seu lado bom e seu lado ruim, né? Porque eu sei ser boa, mas eu também sei ser perversa. Eu sei ser amorosa, mas eu também sei ser raivosa, né? Então, assim, não queiram experimentar o meu lado ruim. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Dar limite saudável é sobre isso. Olha, eu tô aqui gerando harmonia, então você não provoca, não. Porque eu também sei ser ruim, quer ver? Sabe? E não é no sentido de vingança, não. É no sentido de botar limite mesmo que eu tô falando aqui. Não é no sentido de vingar, de vingar, de bater no outro. Não é isso que eu tô falando. Mas é no sentido de cortar a relação se for preciso e de criar um limite saudável pra que você viva em harmonia, porque é você em primeiro lugar, né? Estamos falando aqui sobre priorização. Porque muitas vezes você pode estar em depressão, numa energia de extrema tristeza, passando anos da sua vida colecionando memórias de tristeza, de decepção e de dor, não percebendo que você está cultivando isso por não saber da limite saudável. Tá na hora de dar. Tá na hora de você estabelecer limite saudável. Isso pra você mesmo, né? Primeiro você aprenda a ser egoísta, é importante. E segundo, para os outros. Pra que você resgate a alegria do seu coração, pra que você volte a viver em harmonia e a colecionar memórias gostosas nas suas vidas, porque tá na hora de ter prazer, tá certo? E o segundo grupo aqui são pessoas que já fizeram esse movimento e você agora está colhendo os frutos desse amadurecimento, que é o quê? O resgate da sua alegria, do seu brilho, do seu sorriso, né? Você pode estar no início desse resgate, pra outras pessoas você pode estar no meio dele, e pra outras pessoas você já está se sentindo pleno, plena, no sentido de entender assim, olha, a vida é boa e eu vou curtir o que é bom mesmo, e eu não tô nem aí, fale o que quiser, fale bem, fale mal, fale certo, fica falando aí que eu vou ali viver e ser feliz. Então existe aqui esse movimento de você libertar, aprender a lidar com a dualidade, o bom e o ruim, a luz e a sombra, né? A naturalizar esse processo, entender que existem em você esses dois ambientes aí dentro, pra que você ajuste isso numa harmonia dentro de você, do seu jeito, da sua forma, do que te cabe, né? Não do que o outro quer, pra que você volte a relaxar, se sentir bem na própria pele, e aí sim resgatar o prazer de ser quem é, pra ver a beleza da vida, as oportunidades que a vida traz, e que não é porque você só encontra gente ruim, é porque você não sabe botar limite, né? Porque haja o que houver de pessoas na vida, se você não sabe botar limite, a pessoa acomoda. É raro você encontrar alguém e falar, olha, não, peraí, assim não, né? Dá menos aí, que eu também tenho que dar pra você. É raro, tá? É raro. Porque é confortável. Então é um movimento de trabalhar esse reconhecimento, tá? Aceitar essa dualidade de você, pra que você possa resgatar a si mesmo, desse buraco negro que você se fiou, e que você muitas vezes entende, meu Deus, eu só me lasco, eu só encontro gente ruim porque você não sabe botar limite. Aprende a colocar esse limite, mas pra isso é importante aceitar essa dualidade dentro de você. Existe em mim um lado ótimo, mas existe a dualidade disso, né? Quer me ver cheia de prazer, alegre e satisfeita? Eu tô nessa dualidade aqui. Agora, se eu for pra outra, eu vou pra violência, pra raiva. Né? Eu posso estar na aceitação, o que é aceitação, não é submissão, aceitação é compreensão. Eu posso compreender a vida como ela é, entender que é a pessoa de todas as formas, mas eu posso também ir pra outras dualidades disso, que é não aceitar nada, é querer que as coisas sejam do meu jeito e prontas, e entrar no sofrimento. Eu posso estar alegre, mas eu posso também cultivar as dores, e entrar numa tristeza profunda. Existe essa dualidade, e é movimento de você agora lidar com isso, pra se trazer pra harmonia, pra resgatar assim, olha, tá tudo bem, tá triste, tá tudo bem ter raiva, tá tudo bem sentir nojo, sentir angústia, sentir, seja lá o que for, de bom ou de ruim, e são só emoções que eu vou aprendendo a conhecer e a lidar com cada uma delas, e aí sim eu vou me sentindo bem com minha própria pele, porque estar curado, estar amadurecido, não é estar puro, no sentido de nunca mais vou sentir raiva, nunca mais vou sentir tristeza, mas é no sentido de eu sei o que fazer quando eu tô triste, pra me acalmar, pra ressignificar, pra libertar essa tristeza, voltar a ter alegria. Eu sei o que fazer quando eu tô com raiva, pra me acalmar, pra me equilibrar, e pra voltar a ter vontade de pra mim, a usar essa energia de movimento pra coisas criativas, resgatar a sua líquida e sua criatividade, entende? Então tá na hora de você fazer esse processo, e pra você que já fez, né, é tempo agora de celebração, de viver a vida com um olhar mais profundo, de alegria e satisfação, porque você merece, né, parabéns pra você que tá nesse movimento, ou que já passou por ele, tá? Carta 26, um movimento de crescimento muito, muito grande na sua vida, tá? Eu vou ler aqui rapidinho, porque o sol já está indo embora, e daqui a pouco a gente nem, eu não leio mais nada, e você também não me pede. 26, alegria, o dente de leão cura a ira, limpa as toxinas físicas e energéticas, e libera a energia pessoal. A granada favorece a paixão pela vida, granada é pedra, tá? As toxinas físicas, espirituais, mentais e emocionais, é, castram, né, a alegria natural de viver. Limpa as toxinas, é, dessa situação, para chegar à alegria. seja, seja disciplinado também em desenvolver sua energia pessoal, revela as suas paixões, e faz, e, 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 faz se ver os desejos mais queridos da sua alma, e, e se ajude a encontrar a confiança, para torná-los realidade, né, só você é capaz disso. Então, limpar essas emoções, é aprender a lidar com elas, não é castrá-las, e ficar aí achando, né, entrar nessa energia de, de, tenho que agradar todo mundo, porque você, só tem uma pessoa que você tem a agradar na vida, você mesmo, estar de bem com a sua consciência, é o movimento que te leva à alegria, não te assustar, tá certo? Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, muito obrigada pela sua participação, um beijo grande no coraçãozinho, um excelente dia, e até a próxima.